Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo, hoje é mais um vídeo de demonstração de skin nova, hoje finalmente lançou o novo pacote da Playstation Plus, né, eu não sei qual o número exatamente, porque já lançou tantos que eu até me perdi assim no meio do caminho, quem saber qual o número que é, comenta aí pra nós fazendo um favorzinho. E são essas skins aqui, ó, essa skin na verdade, que é uma skin só, o Patrulheiro dos Pontos, pronto para tentar fugir, olha só a skinzinha blue, raro, e a mochila Golpe de Reconhecimento, manda bala, não, com certeza, deixa eu já equipar as duas aqui pra gente ver, em primeira mano, achei bem interessante assim, pelo que eu posso ver em primeira instância, porque é um personagem assim, novo, né, Eu pessoalmente assim, nunca vi, é, nenhuma, nenhuma skin que fosse esse personagem aqui, ó, ou será que é o asiático? É, parece um pouco o asiático, né, só que com o cabelo diferente, o cabelo meio K-pop assim, faz sentido, só para pra analisar, né, mas no geral, skin diferenciada, velho, bem no estilo aí do Playstation, de imaginar, né, que todo skin vai ser Essa tonalidade, né, azul com branco, é perfeito pra mim, pra skin exclusiva da Playstation Plus, tá lindo de se ver, curti muito, deixa eu entrar aqui no game, pra ver Ela aqui, bem rápido, no piscado, ó, já piscou, entrou, entrar aqui no criativo mesmo, né, que é mais fácil E vamos ver, vamos ver, é, qual é que é dessa skin, né, o triste que nos últimos pacotes, né, não sei se no último exatamente, mas teve uns anteriores que teve glider, que teve envelopamento, né, uns negócios assim Mas, infelizmente, hoje, nesse pacote aí, veio só a skin mesmo, a skin e a mochila É, melhor do que nada, né, não vamos reclamar também de, de barriga cheia aqui, barriga cheia aqui, que aí fica feio Mas, o que que vocês acharam, assim, se vocês fossem dar uma nota de 1 a 10, pra esse skin aí Acho que, merece uma nota alta Nossa, até tinha me esquecido como é que, como é que demora aqui pra, pra entrar nos modos Ou, o meu Playstation deve tá bugado É, olha só, nossa, nasci como default, o meu Playstation tá bugado Não tem outra explicação, não Isso não acontece no, num console normal Mas tá lá, tô até usando a picareta de ontem aqui, esqueci de tirar Não combinou nem um pouco, né, esse, esse amarelo com a azul aí Mas vocês ignoram a, a picareta Deixa eu mandar uns passinhos aqui, show, pra, enfim, de fato, alterna Cadê uma dança aqui que vocês já treinam esse assento É, essa não é, né, não dá pra ver todos os ângulos Tem que ver aquela, aquela das varreduras, né Não é varreduras que chama, é Bom, você começa com V, é, velha guarda, tá aqui Essa é 360 graus, dá pra ver a skin em todos os ângulos Mas, enfim, é isso aí, então, como que puder aí Lembra de apoiar o Guto, né, tá Então tá fortalecendo o nosso projeto, pra que a gente possa continuar Tendo a conta mais rara delo mundo E é isso aí, valeu, falou Até o próximo vídeo e bye bye, tamo junto Tchau, tchau, tchau